Olá, hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro de 2017. A gente começa hoje o programa falando que a Prefeitura mandou demolir as passarelas do Colégio Helios, mas a Justiça barrou a ordem. Este documento do dia 20 de novembro, assinado pelo secretário José Pinheiro, manda efetuar a retirada das passarelas, que o Colégio tenta construir para os alunos transitarem entre os prédios. O ofício deu um prazo de 10 dias para isso, sob pena de serem adotadas as medidas administrativas necessárias, o que provavelmente seria a demolição pela própria Prefeitura. Mas antes do fim do prazo, que seria hoje, o juiz Gustavo Hungria acatou um pedido da defesa do Colégio, que entrou na Justiça para tentar construir as passarelas. O juiz não autorizou a construção da passarela, apenas disse que essa ordem de demolição não precisaria ser cumprida. Sobre a questão da construção em si, ele deu mais 15 dias de prazo para as partes se manifestarem. Essa discussão, sinceramente, soa um tanto ridícula. Passarela não é uma coisa assim banal que você vê o tempo inteiro, mas também não é nenhuma grande novidade. A construção precisa ser autorizada? Precisa, como qualquer construção. E por que a Prefeitura não autoriza? Vai alegar o que para impedir? O pedido foi feito pela escola e a Prefeitura nunca respondeu. E depois desse pedido não respondido do Colégio Edios, poderão vir outros e outros pedidos à medida que a cidade vai crescendo e vai se desenvolvendo. A Prefeitura deve aproveitar para regulamentar a questão e arrecadar alguma coisa com as taxas que virão a ser cobradas. Ou por acaso, o Feira de Santana quer entrar para o folclore nacional da construção civil, proibindo passarelas particulares? O motivo alegado pela Prefeitura de que causa impacto visual e perda de privacidade para os vizinhos não convence ninguém. Até os viadutos feitos pelo governo municipal dão vista para o quintal dos outros. E para falar de ordenamento, a cidade inteira sabe a testemunha de que o atual governo não tem autoridade. O governo municipal falando de ordenamento ou paisagismo é, como diz o ditado, Satanás pregando quaresma. Antônio Ribeiro de Matos. Esse homem, representante da Dereck Construtora, jogou hoje uma bomba no centro de abastecimento. Não, ele não é terrorista. Pela história que ele conta, ele é vítima. Vítima de um golpe. Ele foi contratado para executar parte da obra de construção do shopping popular, mas não está sendo pago pelo consórcio que é dono do empreendimento. E com isso, todos os operários que trabalham para a empresa também estão sem receber. O repórter Sotero Filho, da Rádio Subaé, entrevistou o Antônio quando ele esteve no complexo policial para dar queixa. Ele também já procurou a Prefeitura e o Ministério do Trabalho. Vamos ouvir o que ele falou, que é grave e não é pouca coisa. A gente tem uns 300 e pouco mil do que a gente já fez dentro da obra e eles não estão querendo pagar. A concessionária, a feira popular. A gente está com aluguel de alojamentos, com funcionários dentro, água e luz atrasada, com aviso de corte. E está uma situação terrível, porque os funcionários também estão sem receber. Estamos com fornecedor para pagar, funcionário para pagar, todo mundo cobrando nós e a gente sem saber o que fazer. Porque o que a gente tem para receber, dá para pagar todo mundo e ainda sobra um dinheiro. Mas eles já falaram que não vai pagar nada para nós e mandou procurar a justiça. Os funcionários continuam registrados na nossa empresa, eles usando nossos funcionários e usando ainda parte de equipamentos e locação de equipamentos. Eles continuam usando toda essa mão de obra nossa. A gente está vivendo de ajuda. A gente tem uma cunhada que está nos ajudando. Arrumamos um taxista para estar fazendo algumas viagens para a gente. Fiado, o cara está ajudando a nós nessa situação aí. E a maioria das coisas a gente está fazendo a pé. Mas está muito difícil, porque a gente tem criança, tem duas crianças pequenas, tem escola. E tudo isso está em atraso. E a gente sem receber já vai fazer dois meses, as coisas se complicaram mais ainda. Contando que tem mais umas quatro, cinco empresas que já foi passado, que está tudo em atraso. Empresa de batistaca, empresa de fotografia e outras empresas que tem lá dentro. O nome disso tudo aí que o Antônio falou simplesmente é golpe. Se esse pessoal que está construindo a obra nessa parceria público-privada com a prefeitura estiver procedendo dessa forma, que credibilidade eles vão ter para negociar com os camelôs que vão ocupar os boxes do shopping popular. É um péssimo indício. E tem outro, os operários estão trabalhando em condições ilegais e degradantes. Além disso, a obra se encontra irregular pelas normas da lei trabalhista, da NR18. A obra não tem um canteiro de obra decente, ela não tem um banheiro, masculino, ela não tem um banheiro feminino, ela não tem um chuveiro, ela não tem lavatório, ela não tem um refeitório, ela não tem uma área de vivência, não tem um almoxorifado. O pessoal come, faz as refeições jogadas dentro de água de esgoto, em cima dos materiais que não tem canteiro de obra. Isso a gente tem relatório e documento cobrando a eles as normas das leis trabalhistas que eles deveriam ter. A gente já fez uma denúncia no Ministério do Trabalho. Eles falaram que iria rever essa situação, mas até agora não veio. A gente foi num sindicato também. A gente está procurando as autoridades para que tomem as providências e dêem um apoio para nós, para que a gente consiga receber o que está em atraso e que pague fornecedores e os funcionários, para a gente sair de cabeça erguida daqui de Feira de Santana para São Paulo. Bom, sobre essas condições da obra, eu tenho certeza que o secretário José Pinheiro não estava sabendo. E agora que sabe, vai correr lá junto com o Ministério do Trabalho para interditar. Hoje a Prefeitura ainda não se manifestou sobre essas questões do Shopping Popular, mas a gente vai tentar essas respostas para o programa de amanhã. Hoje o Paraná Pesquisas divulgou o levantamento da intenção de votos para governador da Bahia na eleição do ano que vem. Pesquisa encomendada pela rede Record. A ACM está na frente, mas quem comemorou foi o pessoal de Rui Costa. Veja o gráfico do primeiro turno. Olha o número da direita. 49% para a ACM Neto. 34% para Rui Costa. Mas se você olhar para os números da esquerda do gráfico, vai entender por que a turma de Rui comemora. Numa pesquisa de julho, o prefeito de Salvador tinha 56% de intenções de votos e o governador 26%. A diferença, que era de 30 pontos, caiu para 15. E na simulação para um caso de segundo turno, a mesma coisa. A ACM caiu de 58 para 51. Rui subiu de 29 para 36. A mesma diferença de 15 pontos que dá aí na pesquisa do primeiro turno. Além da queda de ACM, o candidato do PT pode comemorar que as pesquisas já começam mostrando ele ali num patamar elevado. Muito diferente de quando Rui Costa disputou a eleição de 2014, quando ele começou ali na casa dos 3, 4, 5%. Enfim, estava na casa do um dígito. Agora, já larga pelos números atuais, próximo dos 40%. Olha, os dois candidatos são fortes e a disputa deve ser acirrada. E Rui Costa certamente está torcendo para que a candidatura de Lula a presidente vá adiante para dar mais um empurrãozinho nele aqui no governo do Estado. Senadora Cátia Abreu lançou um quiz na tribuna do Senado. É, por que ela foi expulsa do PMTP? Porque tenho princípios. Porque tenho ética. Porque tenho coerência. Porque não sou oportunista. Não sou eu que vou botar a mão no fogo pela Cátia Abreu. Afinal, ela sabia com quem estava lidando desde o começo, né? Não sei se ela realmente não seguiu o manual do quadrilhão e por isso foi expulsa. Agora, se o político tiver uma mala cheia de dinheiro de origem desconhecida, ilegal, não explicada, ele pode estar certo. Ele fica no PMDB. Por sinal, o PMDB da Bahia não se dispõe sequer a afastar do comando o Jadel Vera Lima, depois dos 51 milhões do apartamento da Graça. Vai ver que para os PMDBistas, entre eles o vice-prefeito de Feira de Santana, Cober Filho, Jadel é um homem acima de qualquer suspeita. E hoje realmente foi um dia de notícias bombásticas. A Via Bahia ameaça devolver a BR-324 e a BR-116 se não houver uma revisão do contrato. Os detalhes estão lá no site saladesnoticia.com. Dá uma passada lá. E se você estiver assistindo o programa pelo YouTube, é só colocar o mouse aí em cima do símbolo do Sala de Notícias do meu lado e se inscrever no canal. Se inscrevendo, você é notificado sempre que a gente publicar o vídeo do dia. Boa noite para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.